Olá pessoal e muito bem-vindos a um novo vídeo de Joga Comigo, canal de brinquedos em português. Hoje eu tenho aqui mais um Playmobil da série Fadas e esse é o bosque, tipo um bosque das fadas ou uma floresta das fadas. Olha só, tem todas essas árvores, tem uma fadinha sentada ali, vários acessórios, é um kit bem grande da Playmobil e bem lindo também, porque muito, muito detalhe, muita coisa, vários animaizinhos, olha aqui embaixo ainda vem tudo isso de acessório. Então vem essa fada aqui com cabelo dourado, eu acho que é a fada dos unicórnios, porque aí tem uns unicórnios aqui também junto com ela, tanto a mamãe como o filhotinho, tem umas pedras preciosas aqui, uma outra fada do cabelo branco, que tá mexendo uma poção mágica e um outro animalzinho, que eu acho que é um pavão ali. Tem também umas raposinhas, uns instrumentos musicais, muito completo. Aqui olha, os unicórnios, que são mágicos, por isso que eles têm a estrelinha na cabeça. Aqui, ah, é tipo uma fada menino, sei lá, é um menino que é fada, olha só, que bonitinho, diferente. E olha essa fada que linda também, eu acho que essa luminária deve acender, olha, tá no destaque aqui. O número dele é 9132, e é pra crianças de 4 até 100 anos. Olha só o tanto de coisa que vem. Aqui a gente tem uma ideia de todos os acessórios que vem, todos os animaizinhos, todas as arvorezinhas, plantas. Então vem um cavalinho, unicórnio, filhotinho, a mamãe, as fadas, as pedras. Seria legal se fossem pedras mesmo, será que são mini pedras de verdade? Seria super, super legal. Tem aqui uma ilhazinha com cogumelos, acho que isso aqui é uma cobra. Tem um gatinho, uma raposa, um carrinho, um pavão, o que mais? Muitas flores e árvores lindas, e ainda umas borboletinhas. Olha que graça, muito interessante. Eu vou tirar da caixa, pra gente montar e ver como é. Tem muita coisa mesmo nesse kit. Aqui são as plantinhas. Aqui eu acho que tem alguns animaizinhos, olha, acho que a raposa e o gato estão aqui. Nesse outro aqui é o caldeirão da outra fada. Mais alguns galhos. Isso aqui eu não sei muito bem o que é, talvez seja a lanterna que a gente tenha visto da outra fada. Ah, nesse aqui vem uma copa de árvore, umas cobrinhas. Esse vem, ah, e olha só, vem o cavalinho, o unicórnio. Tá sem um chifre aqui, deve estar por aqui também o chifre. E mais uma fada aqui dentro. Ah, o outro também tá aqui, olha. Nesse outro vem bastante árvore, os galhos. Ai, olha que lindo esse copo. Olha, com uma poção aqui dentro, dourada. Ah, é uma garrafinha, olha. Uma poção mágica. Tem um glitter aqui dentro. Ai, que lindo, bem legal. O que mais? Essa é a base, óbvio, né? É bem fácil de montar, eu acho. Eu vou montar, então, pra vocês, rapidinho. E aí, depois eu volto pra comentar como foi. A base, com certeza, fica assim. Aqui vai encaixar alguma coisa. Provavelmente as árvores que vão se encaixar aqui. Essa aqui é aquela parte do lado, que ficam os cogumelos. E esse aqui deve encaixar também na base principal, que eu não me lembro. Assim como esses daqui. Tem mais esses saquinhos aqui. Ah, esse é o carrinho, olha. A base pra montar o carrinho. Tipo aquele suportezinho que a gente viu, que fica naquela, meio que uma ilha dos cogumelos. E esse aqui, que mais que vem aqui? Ah, o baúzinho. Onde ficam aquelas pedrinhas lá, naturais, pedrinhas preciosas. E tem mais uma raposa aqui, uma borboletinha. Bem legal. Vou montar, então, e depois eu mostro pra vocês como ficou. Deixa eu só tirar aqui do... Do plástico, esse aqui. E aí a gente... A gente mostra pra vocês. E aí a gente mostra pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. da asa pra depois encaixar o cabelo olha só, todo preteado e branco a roupa dela, ela tem tipo uma rendinha no braço ou uma tatuagem, não sei e achei a maquiagem dela super linda que é esse azul, turquesa no olho muito, muito linda opa acho que ela não fica de pé aqui tem essa outra fada ela já tem a pele um pouco mais escura, os olhinhos castanhos sem muita maquiagem ela usa calça uma calça azul com alguns detalhes que brilham também uma sainha por cima aqui um bracelete também amarelo e verde e falta a asa dela aqui é essa aqui e a asa dela é bem discreta né, que olha só, ela é transparente e encaixa diferente e tem uns glitterzinhos e tal, só pra dizer que tem um brilhinho, mas ela é bem tranquilinha, não aparece muito e tem esse aqui que é um fado um fado é uma fada só que menino ah, ele usa uma calça, olha só, tem um detalhezinho do cinto uma blusa mais hippie assim, bonitinha e tem ai, difícil de encaixar aqui esse suporte aqui pra ele que é pra ele colocar a asa bom, tinha que tirar a cabeça e colocar agora funcionou e a asa dele é essa asa dourada também que reflete olha que linda e ele também tem esse bracelete só que o dele não é desenhado vem como acessório ah, essa aqui também tem olha o bracelete o que mais? temos o caldeirão que é lindíssimo com a colher pra mexer e depois tem aqui o bandolim que é tipo de um tipo de um violão assim mas mais medieval é um bandolim ou um banjo e tipo uma viola ou um violinho meio antigo bem legal bem bonitinho bem delicado que as fadinhas mágicas ainda tocam musiquinha bem bonitinho bom tem esse livro dourado aqui de feitiços que tá escrito aqui não dá pra ler um monte de letra é, não dá pra saber depois a gente tem esse cedro aqui que é pra fazer magias tipo uma varinha o baú pra guardar aquelas pedrinhas preciosas e aqui as pedrinhas olha que legal é de cada signo de peixes de sagitário de leão touro e esse aqui eu acho que é libra né ah não é ares e as pedrinhas gente olha que legal as pedrinhas são aquelas pedrinhas mesmo naturais só que em tamanho pequenininho então não é pecinha são as pedras mesmo olha que que especial isso que legal olha que lindas todas pequenininhas bem trabalhadinhas tem a verde branca transparente lilás muito muito lindo acho que esse é o primeiro playbombio que eu vejo que não vem uma coisa de plástico assim vem essa coisinha especial vou colocar até aqui no caldeirão um pouquinho tomar cuidado pra não perder porque é muito delicado o bom é que tem a caixinha e também tem esse vidrinho aqui de poções mágicas com glitterzinho aqui dentro que mexe muito bonitinho e as duas borboletas deixa eu ver onde eu posso colocá-las aqui e a outra aqui olha só vou dar uma passada pra vocês verem que lindo as flores que tem nesse kit também tem umas flores bem diferentes dá pras fadas ficarem aqui no meio das árvores uma rede pras fadas ficarem tem uns lírios tem mais um lugar aqui que é pra fada ficar também ou algum passarinho por exemplo dá pra a fadinha ficar sentada aqui tem essa flor diferente a lanterninha vários animaizinhos vários detalhezinhos bem legais e eu acho que aquela fada branca é a rainha das fadas aquilo que eu achei que era um carrinho na verdade é um trono das fadas tem esse balanço rosa também muito legalzinho vamos colocar ele aqui pra ver e balança mesmo olha só nossa é muito mágico esse kit achei ele muito lindo bem completo enorme eu espero que vocês tenham gostado escrevam pra mim quais das coisas vocês gostaram mais aqui tem tipo uma pedra mágica que você pode esconder alguma coisa então tem muita muita coisa muito detalhe é muita coisa pra mostrar mesmo talvez até tenha eu esteja esquecendo de alguma coisa mas achei encantador achei lindo com certeza merece meu like eu gostei bastante se não é um dos kits mais favoritos assim e essa é a fada que eu mais gostei achei mais linda com certeza também ela é a rainha das fadas aqui bom deixem o seu like o seu curtir se vocês gostaram digam pra mim quais das fadas vocês gostaram mais o que vocês acharam de ter uma fada menina no meio eu achei esse kit lindo se vocês gostaram então se inscrevam no canal também e vejam outros vídeos de playmobil tem outros kits de fada também do playmobil outros brinquedos que vocês gostem de ver vocês podem assistir no canal espero então que tenham gostado aguardo o comentário de vocês e até o próximo vídeo gente tchau